Se eu for sair daqui pra ir lá servir, eu vou demorar muito. Eu não confio nela nesse quarto sozinha não, velho. Vai que ela apronta alguma coisa aqui na live, velho. Fudeu. Cadê ela pra mandar um alô? Fala na cozinha. L'Oreal de reggae, velho. Desenha no chão. Fique bêbado. Gire seu scroll até calejar o dedo. E seja happy. Estou fazendo o gen do 5. Olha, a reggae está aqui. Eu vou indo para o 4. Vai lá, eu vou para o 8. Estou fazendo o gen do 6. Toma, piranha. Olha assim. Salve menor do zones. Como é que está, meu chapa? Oiê. Toma, tira. Estou com medo de virar. Oi? Estou sendo agraçada, gente. Não pode mais discutir. Não pode mais discutir. Não pode mais discutir. Voa, voa, voa. Boa, voa, voa. É, vou para ser. Tá bom, tá bom, irmão. Aqui é a polícia. Vê se está presa, tá? Mano, eu acho que eu vou fazer a tier list de killers pra se jogar bêbado, velho. E a Hegg vai ficar em primeiro, velho. O quanto você já bebeu? Cara, eu não sei que fim tomou o copo, velho. Aquele copo tem o quê? Uns 500 ml? Quantos ml tem esse copo? Eu não sei. Oi? Olha como eu sou bom. Um tutorial de como jogar de Hegg. Você bota uma escada na trap, bota uma trap aqui, e aí bota outra aqui. Aí bota aqui, e fica aqui parado. Aí você fica gerando scroll. Seu trabalho é gay friendly? Como assim gay friendly, velho? Tipo assim, se as pessoas que são gays são bem-vindas, se for assim, velho. Desculpa a minha ignorância, que eu não manjo muito, tá ligado? Desculpa. Um, 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 um! Muito! Comito o gen, comito o gen, comito o gen. Eu vou comentar hoje Muito ruim, velho Oi, por que tu me lê? Pois é que tá, não tem problema Não vai atrás Eu consigo fingir que eu tô normal também Quer ver? Oi, Brenda Então, você viu como eu sou bom nisso? É, o álcool é pessoal É, o álcool é pessoal Não é tão fácil comigo E se eu tiver fingido desde o começo? E se for uma farsa pra você? Vamos ver, onze ou meia noite, depende, tá ligado? É que, tipo, dá pra ouvir o bloquinho aqui da rua Tipo, quando a gente começar a ouvir o A gente sai de casa ainda não A gente vai lá e começa o Cara, é muito fácil jogar de reggae, velho Caralho, velho É, é muito fácil, velho Tutorial de reggae, velho Gira o scroll, bebe e ganha, velho Que buraco imbecil, velho Tem câmera? Não Galera, vocês querem ver a Brenda jogando sem câmera? Ninguém quer ver a Brenda jogando sem câmera Todo mundo quer ver a Brenda jogando com câmera Bota a máscara do Ghost Fácil Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Pera, vem lá Vem lá Fica a f***** comigo Mata ninguém também Eu ia falar agora que eu não vou ouvir Eu vou ouvir que eu sou Eu falei, pô, mas tudo normal, não mata ninguém Vai mudar o que? Não tem pra onde cair? Não, não aperta esse botão, sério Não aperta esse botão, sério Mentira, mentira O que é isso? Eu ouvi 13 Você tá me humilhando, falando que eu não mato ninguém Eu mato assim É, tu mata quando eu não tô olhando Não, pior que tu mata mesmo É que a pressão faz tu ficar Tipo desmonte, você não tem a pressão da live Eu vou torturar essa mina aqui, velho Eu vou fazer a linha do Equador com as traps aqui, ó Eu vou fazer ela de sentido da vida, fica vendo Ah, ela é muito sem graça Ela saiu do outro lado É horrível, porque esse filme é muito bom Eu não consigo ouvir nada do lado esquerdo Até como ela tá do meu lado direito, eu só preciso fazer isso aqui Eu viro pra cá, ó E eu consigo ouvir ela igual Tá ligado? Tipo tipo, ela tá na minha frente Só que se eu virar pra cá, ela tá na minha direita Entendeu? Dá pra ouvir ela igual onde ela tá Eu entro na live, minha amada Oi? Não Ela fala 3G, hein? Eu tô seguindo uma... Uma Tio, o outro tá no chão e tem dois mortos Deduza o final dessa partida Acho que ela tem que lupar Ela vai me lupar, fazer 3G e levantar o cara Ela é a bichona Eu não tô dando a vida Eu tô bebendo, cara Bota o pé desligado Porque eu não sei nem como eu derrubei ele Nem sei nem como ele caiu Ele tropeçou sozinho, caiu e caiu no chão Não lembro Oi? Não tenho Não lembro Ah, ele tava na cheque Tá, lembrei agora Não, porque eu lembrei que ela foi salvar ele Vai nascer aqui, ó Ninguém no quarto e na verdade o El está conversando com a mente dele Não tem ninguém no quarto e na verdade o El está conversando com a mente dele Caralho, aí eu seria o fragmentado, né, velho Onde é que tá o cara, Brenda? Vai, me ajuda Fone, você não sabe o que você vê Agora toca o fone, vai, me ajuda Seja meus ouvidos, vai Tá te mandando a cheque? Sério? Tá Tá ouvindo alguém jamê? Não, não sai não, amor Tá bom, tá? Tá bom Esse cara caiu aqui Ele não foi pra lá porque lá eu tava alô Tá ouvindo alguém? Tá mesmo? Ouvi Direita ou esquerda? Não sei, volta Direita é aqui, esquerda é aqui Eu não sei o que é direita e esquerda Tá, direita é pra lá É, pra lá? Não, volta pra esquerda Esquerda é aqui Volta, volta Aqui? Meu Deus do céu Ele ia fugir pela hatch? Tem que fugir pela hatch é cobertor Aí ganhamos, Brenda, toca aqui Ah, hatch tava aqui na frente Toca aqui Foguinho Boa Tá muito ruim Eu sou ruim, eu ganhei os cara Os cara tem tagzinha de clã e o caralho é quatro Tchau 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 Tchau